Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos atender pedidos dos nossos assinantes que solicitaram para verificarmos a função Digital Read da ideia do Arduino. Será que a Digital Read gasta mais tempo do que o normal no processamento? Vou demonstrar um exemplo, fazer uma comparação no laboratório e você vai ver bem interessante a conclusão que chegamos. Já deixe like no vídeo se gosta destas dicas em Arduino, dicas exclusivas aqui no WRKids Channel. Comente bastante aqui embaixo com seu feedback e se inscreva no canal se é novo por aqui, ativando o sininho. Este vídeo é um oferecimento da Felipe Flop, acesse felipeflop.com. Primeiro link aqui da descrição, acesse o link da descrição, tem amplo conteúdo da linha Arduino, tem shields, sensores, módulos, motores, bastante coisa para o seu projeto. www.filepeflop.com. Faça o seu cadastro e adicione itens no carrinho. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Aqui está o código que eu criei para verificarmos o tempo das Digital Reads. Então, na ideia do Arduino, eu vou utilizar duas entradas para fazermos este teste. Então, o digital 10 e o 11, eu configurei aqui como Input Pull-Up, utilizando o pull-up interno do microcontrolador. Eu tenho também três saídas, o digital 8, 9 e o 13. E eu inicializei estas três saídas em Low, como você está vendo aqui, o setup é esse. No loop infinito, o que eu estou fazendo? Eu inverto o estado da saída 8, o digital write 8, o inverso do digital read 8. E eu testo, se pressionado a entrada número 10, certo? Se a entrada número 10 recebe um ideológico baixo, poderíamos colocar um botão, por exemplo, eu vou utilizar fios mesmo na prática, eu ligo o LED on-board. Veja aqui o digital 13, coloco o nível High aqui. Se pressionado ou se a entrada 11 for Low, com uma exclamação na frente, eu desligo o LED on-board colocando Low no digital 13. E aí, depois, eu inverto a saída digital 9 e aguardo um milissegundo. Perceberam o que eu fiz aqui? Eu utilizei duas saídas e eu vou invertê-las de modo a ligar o osciloscópio em cada uma delas. Na digital 8, eu tenho o canal 1 do osciloscópio e na digital 9, eu tenho o canal 2. Depois, entre a troca do digital 8 para o 9, eu tenho duas funções aqui que utilizam a digital read para lermos as entradas 10 e 11 e aí efetuarmos a ação. Poderiam ser diversas entradas, pense nisso, mas aqui eu estou exemplificando com apenas duas. Então, depois eu inverto o digital 9 e aguardo um milissegundo no processamento total. Vamos observar, na prática, carregando este software para IDE, eu vou fazer o upload, um tempo de atraso da inversão da saída 9 para a saída 8, que é o tempo para que o processador faça a leitura das duas entradas aqui com o digital read. Então, vamos verificar este software para medir este tempo aqui, na prática mesmo. Já fiz o upload e depois eu vou demonstrar a outra alternativa para você fugir desta função específica digital read. Venha comigo. Aí está o nosso Arduino na bancada, então os digital 10 e 11, eu vou pegar aqui. Digital 10, digital 11. Perceba que está funcionando aqui, quando eu conecto no ground, o digital 10, acendeu o LED on board. Quando eu conecto o digital 11 no ground, deixa eu só acertar aqui, apagou o LED on board. Novamente, digital 10, acendeu o LED on board, o 11, apagou. Então, por isso o pull up interno, pois elas estão com nível lógico alto. Quando eu conecto no ground, eu envio nível lógico baixo, torna verdadeira a sentença no if e eu efetuo a ação. Ao mesmo tempo, estamos invertendo aqui as saídas 8 e 9 e estou monitorando no osciloscópio. Lembrando que primeiro invertemos a 8, processamos então a leitura das duas entradas e invertemos depois a 9. Vamos verificar o tempo gasto para isso. Está aí, galera. Você pode observar, então, que eu estou invertendo as duas saídas. Em geral, elas trocam a cada 1 milissegundo, mas entre a inversão aqui do canal 1 para o canal 2, nós temos a leitura das duas entradas. Então, se eu der um zoom aqui, eu vou perceber aqui o atraso. Subiu aqui a saída 8, depois subiu a saída 9. Eu tenho 5 microsegundos por divisão, 1, 2, 3, 4 gratículas horizontais e mais um pouquinho. Então, um pouco mais de 20 microsegundos de atraso utilizando as duas digital writes. Agora vamos para o software de novo, testar um outro algoritmo e comparar com essa situação aqui em que utilizamos as digital writes. Vimos na prática que tem um atraso aí, 20 microsegundos. Tudo bem, 20 microsegundos é praticamente imperceptível em muitas aplicações, mas existem situações em que o mínimo atraso no processamento, 5, 10 microsegundos, pode representar erros no nosso sistema final. Apresento para você uma outra alternativa para lermos entradas digitais com o Arduino. Portanto, evitando as digital reads. Setup é a mesma coisa, perfeito? Então, entrada no 10 e no 11, saída no 9, no 10 e no 13 e inicio tudo em low. No loop infinito, eu estou utilizando o mesmo algoritmo para inversão. Isso não importa para a aula de hoje. Pode ser digital write e invertendo aqui com o inverso de digital read. O importante é verificarmos o tempo de processamento das digital reads na leitura efetiva das entradas. É o que estou fazendo aqui. Depois, eu inverto o digital 9 e entre as duas inversões. Agora, estou lendo as mesmas entradas, só que com este algoritmo aqui, galera. Interessante. Estou utilizando diretamente o registrador do ATmega328p. Então, if, mesmo if, se o nosso quarto bit do registrador PINB for falso, exclamação, eu ligo o digital 13. Se o nosso terceiro bit, o quarto bit menos significativo, perdão, do PINB for falso, eu desligo o LED on-board. Este algoritmo aqui é simples de entender. Nós temos o registrador de entrada propriamente dito, PIN. No caso, o nosso digital 10 é o bit 3, certo? PB3. Então, eu faço uma operação AND bit a bit com este registrador para verificar o bit 3. E o PB3, que é o quarto bit, lembrando que o zero entra junto na contagem, é com este teste aqui. Então, para ficar mais claro ainda, basicamente é isso, galera. Eu faço o conteúdo, vamos pegar binário. De PIN com uma literal, por exemplo, a 4 hexa, que é este valor aqui. Então, eu vou conseguir como resultado, eu faço o AND bit a bit, eletrônica digital. Se for 1, vai resultar em 1. Se for 0, resulta em 0. E eu identifico isso com este algoritmo da exclamação aqui. Então, basicamente é isso que estamos fazendo. É outra forma de você ler entradas, utilizando os próprios registradores. Então, você pode verificar no esquemático do Arduino mesmo e ver quais registradores são equivalentes a cada pino digital. Você encontra na internet facilmente. Dê uma busca aí no Google. E no nosso caso aqui é o PB2 e o PB3, respectivamente. Eu vou fazer o upload para o Arduino. Eu vou demonstrar que continuamos lendo estas entradas de forma satisfatória na nossa placa. E aí vamos comparar o tempo para inverter aqui o pino 9, a saída 9 em relação à saída 8. Software gravado no Arduino. Eu vou pegar aqui de novo o Digital 10. Veja que a leitura está ocorrendo da mesma forma. Digital 11 agora vai apagar o LED on-board. Novamente, Digital 10. Acionou o LED on-board. Digital 11 desligou. Vamos ver agora na tela do osciloscópio as saídas 8 e 9 e o tempo de processamento. E é para não restar dúvidas, galera. Olha só. Saída 8 inverte e depois de um pouco mais de 10 microsegundos. Lembram que antes era apenas 20 microsegundos? Agora é menos ainda. Agora é 10. Um pouquinho mais de 10 microsegundos. Então, trocou o estado da Digital 8. 10 microsegundos e mais um pouquinho trocou o da Digital 9. Aqui como podemos observar no canal 2. Com isso você pode concluir que sim, as Digital Reads ocupam mais tempo de processamento. Respondendo a dúvida dos assinantes que questionaram isso nas últimas videoaulas, está comprovado na prática. E mais uma dica de algoritmo. Então, programe diretamente nos registradores do ATmega para ganhar tempo de processamento. Novamente, em alguns casos é super crítico o tempo de processamento e você pode necessitar ler muitas entradas digitais. E lembre que vai acumulando os tempos se você utilizar as Digital Reads. Está aí mais uma dica no curso de Arduino. Espero o seu like e o seu comentário. Se gosta desse tipo de vídeo, é importante que comente aqui embaixo para melhorarmos sempre o conteúdo e trazermos sempre videoaulas interessantes para vocês. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Se ainda não clicou em gostei, agora é a hora. Clique em gostei. Favorite este vídeo? Compartilhe esta dica com seus amigos que gostam de eletrônica, programação, Arduino, microcontroladores. Uma dica bem interessante. Isto é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu por assistir o vídeo até aqui. Me siga também no Instagram, no Twitter. E a fanpage WRKits no Facebook. Até o próximo vídeo. Um abração a todos.